E a dica da Pró Verde são orquídeas em seu jardim. Aqui nós temos um corredor magnífico com essas orquídeas no tronco, arundinas, que são pequenas orquídeas também, porém arbustivas e cingolhos de forração. Com a Pró Verde você consegue trazer a natureza para dentro de casa em várias formas. A Pró Verde conta com um grande campo de produção com uma vasta gama de espécies. Trabalhamos desde o projeto até a execução e também a sua manutenção. Tudo o que você sonha em seu jardim, a Pró Verde realiza.